Setor Cultural de Garopaba prepara a criação do Plano Municipal de Cultura. Iniciativa pretende criar políticas públicas para fomentar e estimular o desenvolvimento do segmento. Visando melhorar a situação dos trabalhadores da cultura, representantes de diversos setores culturais estão promovendo encontros com a intenção de reunir as principais demandas do setor. Essa pré-conferência funciona como um primeiro passo para a criação do Plano Municipal de Cultura de Garopaba. Então, dentro do Sistema Nacional de Cultura e depois do Sistema Municipal de Cultura, ele tem três eixos que a gente chama de CPF, que é o conselho, que nós já temos, o plano, que é o que nós estamos construindo, para depois vir o fundo, que é através desse fundo, é que nós vamos poder ter as transferências fundo a fundo, diretamente do federal para o municipal. No município de Garopaba, setores como o turismo e a educação possuem um planejamento municipal. Essas questões no setor cultural foram discutidas no passado, mas poucos segmentos participavam e o projeto nunca foi concluído. Então, a gente teve um longo período em Garopaba que não se tinha muita articulação nesse sentido, né? Que eu comecei a atuar aqui na cidade em 2005. Então, não se discutia muito sobre políticas públicas e aí os anos foram passando. A gente teve uma época e um período geral no Brasil que começou a se falar muito disso, que, sei lá, foi lá desde 2008, aquela época ali que teve umas conferências nacionais, começou a se falar e começou a se falar um pouco aqui também, mas ainda bem de leve, sabe? Aí foi composto um conselho há um tempo atrás, mas ele não era muito paritário, assim. E agora, nos últimos tempos, acho que até durante a pandemia, se abriu essa porta de conseguir construir um conselho paritário e trazer mais cadeiras da sociedade civil. Uma das pré-conferências desta semana foi o Fórum Setorial do Movimento Hip Hop. Os participantes puderam expor suas ideias, que no futuro podem trazer benefícios não apenas para o hip hop, mas também para os demais segmentos. Estes interesses serão apresentados na Conferência Municipal, que reunirá também as propostas de outras pré-conferências, como, por exemplo, do Circo e Teatro, que acontece no próximo dia 3, ou da Setorial de Dança, que acontece no próximo dia 6 de setembro. Tem umas questões ali bem interessantes, né? Que fala de espaços públicos para que essa cultura aconteça, né? Como centro de eventos, algo nesse sentido. Fala também em editais, de fomento para a cultura. Se discutiu também sobre os griots, né? Que são os mestres dos saberes, que o hip hop está nessa categoria também. Se falou muito de oficina, como fazer essa cultura, as pessoas terem acesso a essa cultura, na verdade. Também se falou em propor o dia do hip hop, que eu achei uma proposta muito da hora, né? Para ter esse momento de encontro na cidade, de todos os fazedores da cultura hip hop. E ainda está rolando algumas discussões de mais pautas aí. A arte e a cultura são ferramentas importantes para o desenvolvimento intelectual e cognitivo das pessoas, atuando como uma ferramenta para a expressão de sentimentos e sensações. As manifestações artísticas são capazes de potencializar a criatividade não só do artista, mas também dos espectadores. No hip hop, costuma-se dizer que ele salva vidas. Ele salvou. Não é o clichê que diz. Ele salvou mesmo, né? Eu conheci o hip hop, cara, em 2006. Eu entrei mesmo, né? Comecei batalhando, batalhas de rima. Fui até 2016, quase 10 anos rimando. E depois eu comecei, toquei com bandas. E hoje eu me digo que eu sou o quinto elemento. Faço parte da ideia, sabe? Gosto de mandar uma mensagem de identificação. Essa é a parada. O hip hop para mim é isso, na verdade. É a identificação. Eu gosto de mandar a minha mensagem para que o outro cara que escute no fone, ou independente do lugar, se identifique com a parada, sacou? Foi o que ele fez para mim. Eu me identifiquei com o artista, com o movimento todo. Bom, o hip hop, ele me tirou da... Em questão das crises de ansiedade que eu já tive, da depressão, por conta que eu fiquei muito tempo trancado em casa, medicação, essas coisas que eu cheguei a tomar. Mas o hip hop, ele fez um... Fez meio que um... Digamos, um milagre, né? Tipo, me ajudou bastante a música, né? E isso é uma forma de expressão que eu tenho para passar para as pessoas. O desenvolvimento do Plano Municipal de Políticas Culturais prevê a participação comunitária. As pré-conferências, elas aconteceram entre agosto e agora acontecem novamente em setembro, né? Algumas que não aconteceram. Então eu convido vocês para estarem seguindo o... o Instagram do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Lá estão sendo divulgadas, então, as datas, né? Dessas pré-conferências e também mais algumas informações do que acontece na cultura aqui do município. E aí E aí E aí E aí E aí E aí